Quantas noites de amargura Em meu leito sem poder dormir E beijando seu retrato E chorando e chamando por ti Teu orgulho terminou-se Acabou-se a vaidade sua Você hoje vive bebendo O seu lar é os pares da rua Mas o tempo foi passando Minha dor chegou ao fim Eu hoje vivo cantando E você é quem chora por mim Quantas noites de amargura Em meu leito sem poder dormir E beijando seu retrato E chorando e chamando por ti Teu orgulho terminou-se Acabou-se a vaidade sua Você hoje vive bebendo O seu lar é os pares da rua Mas o tempo foi passando Minha dor chegou ao fim Eu hoje vivo cantando E você é quem chora por mim Música 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 Música